Música Alice coloca o disco na vitrola pra tocar É, perdão Vocês lembram que essa tocou lá? Eu lembro porque o Joaquim contou a história Um crítico escreveu que o Jethro Tull tinha ficado velho Aí eles lançaram esse Eu tô Elas comem, bebem em silêncio Nina coloca no projetor as fotos daquela noite bêbada enteipada Alice radiante ao lado de Joaquim Nina, Alice e Beatriz abraçadas e felizes Joaquim, Pedro e elas na mesa jantando Vinho, gargalhadas Vinho, gargalhadas Vinhos Joaquim fala e Beatriz ouve atenta Nina vomitando e Alice e Beatriz gargalhando Beatriz e Joaquim abraçados Alice dança pra câmera Fota inteiramente borrada Beatriz troca o disco e coloca One Day in Your Life Ah não Beatriz tira a Nina pra dançar Tô de sacanagem Nina se deixa levar Beatriz conduz a dança até se aproximar de Alice e a puxa Alice resiste, as três dançam juntas Faz um tempão que eu faço homenagem Nina troca o disco, Beatriz puxa a velha coreografia do Jackson 5 que ela sempre fazia Ao final se jogam nas poltronas e sofá exaustas Ai Nina, se não fosse Itaipá eu nunca teria ido pra França Mas eu não consigo lamentar o que aconteceu comigo lá Não é justo Eu tava perdida No rumo, nas palavras Não tinha mais o que dizer Eu perdi a vontade de falar Ai a dança pode acontecer em mim De verdade, entende? Eu encontrei um lugar pra mim na dança Que faz sentido como um lugar no mundo É, eu acho que eu te entendo Porque de certa maneira Algo também mudou em mim Algo que tá no meu trabalho, nas minhas escolhas No meu olhar pras camadas de uma imagem Pras coisas que são possíveis de capturar E as que se perdem Alícia Eu me senti traída pelo meu marido E isso eu tive que me entender com ele Finalmente O casamento na minha vida Você acha meu casamento triste, Beatriz? Mas eu e o Pedro somos felizes dentro dele Dá pra entender? Alice Tem sim Tem mais um motivo pra você me pedir perdão Eu me senti traída pela amiga E depois me senti abandonada Segundo a traição Mas eu te procurei Não procurou não Se quisesse mesmo, tinha encontrado Perdão, Nina Perdão Eu vi Eu sabia o que ia acontecer E eu saí da sala Eu fui pro quarto Ah, eu tava passando mal E enjoada Vocês tavam doidinhos demais Vocês duas tavam chatas Se mostrando pro Joaquim Eu lembro de você, Beatriz Falando de Schopenhauer E Walter Benjamin Era um saco como você seduzir o Joaquim Aquele velho Desculpa Eu também lembro de tudo, Alice Eu vi o que ia acontecer E nunca me perdoei por não ter feito nada Quem sabe, era Era só dar um tapinha no ombro do Pedro E dizer Que isso, meu filho Vai comer a minha melhor amiga? Me dar uma gargalhada Todo mundo gargalhar daquilo O Pedro cair na real Se tocar da loucurinha E tudo acabar assim Engargalhadas Mas eu não fiz isso Alice abraça a minha Alice 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 A gente ficou velha pro Rock'n'Bow Não Vou combinar que vocês nunca foram muito Rock'n'Bow Não Eu sempre fui velha pro Rock'n'Bow Eu sempre fui Rock'n'Bow Você nunca passou de um bolero, Beatriz Alice Alice Eu posso não ter feito aquelas loucuras Todas que você fez, mas Que loucuras? Acho que você acha que eu fiz E colocou no livro? Ah, vai dizer que você não fez Surubas, swings, putaria Coisas em geral Você não fez nada disso? Não Jura? Juro Não juro Mas também Você não fez todo o tempo Sei lá Naquela noite eu tava grávida Naquela noite de sábado Em Itaipava Eu tava grávida Por isso Os enjoos Aquele mal-estar Beatriz Você sabia disso? Não Não sabia Nem vocês Nem o Pedro Ninguém No domingo O enjoo não parava Na segunda eu piorei E abortei Por que você nunca me contou isso Sem perdoar? Tem coisas que Eu só consigo falar Quando estamos as três juntas Isso é ridículo Isso é ridículo Nina Não, não é não Ou melhor Será que é? Porque foi exatamente isso Que você fez hoje Beatriz Aproveitou esse encontro Só pra falar do Bardinha Só pra falar do seu casamento Só pra falar do seu casamento Que você tá infeliz O que mais? Porque eu precisava De nós três juntas Eu queria O chá O chá das três Era uma forma de te punir Alice É Estranho te punir Sem você saber, né? Só na minha cabeça Você traindo a melhor amiga grávida E eu já abortando sem saber Eu tinha um prazer nisso Um conforto Estranho, né? De alguma maneira Eu passei esses anos todos Esperando pra te ver aqui Chorando, arrasada Culpada A sua humilhação final O momento da vingança Esse devia ser O meu momento de vitória O bem foi restabelecido O mal foi derrotado Mas sabe o que eu tô sentindo agora? Nada Foi mal, Alice Que merda Que logo nós duas Nós duas Passamos por abortos Sem saber uma da outra Que merda Aproveita um bala, porra O Joaquim não tá no fim de você Agora eu entendi Por que você contou a história do guardinho Da atriz O que isso tem a ver com o Joaquim? Você sabe Bibi rock'n'roll Você arrependeu De ter dado pro guardinho? Não, você arrependeu Não preciso explicar Eu entendo, Beatriz Eu te entendo completamente A história do guardinho é real? Claro que é Que a Nina tá fazendo no forno Que não fica pronto E na volta derrotada Segurando uma bandeja Com bolotas pretas Eu consegui queimar E seis fornadas E essa era a última E ele queimou de novo Não, não queimou não Tá ótimo Tô comendo, olha Tá queimado Mas nós vamos comer Não, tá gostoso, Nina Não, na boa Não dá pra comer isso Não, a gente Tranquilo Não dá pra passar a vida inteira Sem fazer alguém sofrer Ai, Nina Como eu queria que você Tivesse sentido alguma coisa Sei lá, algum prazer Alguma satisfação A tal hora da vingança Você disse que não sentiu nada E eu queria que você Tivesse sentido alguma coisa Quem sabe a mágoa acabava E a gente ia se libertar Daquele sábado maldito Você não percebe, Alice É a melhor coisa Foi eu não ter sentido nada Que sábado maldito nada Eu encontrei Joaquim Tá tudo indo Para, Beatriz Para, macho, pá Um brinde Pegam e erguem as taças Bebem Eu preciso ir Ah, não Ah, não, Alice Macho, pá Macho, pá Eu tenho uma reunião Cedo amanhã Vocês querem que a companhia Venha aqui ano que vem Então Eu vou chegar na reunião Com essa cara de cubista Alice Na verdade Quando você chegou Eu achei a sua cara péssima Agora eu já tenho mais brilho As vezes eu gosto mais de você Você tá linda Vocês são lindas Vambora, Alice Vambora que eu vou te dar uma carona Amanhã é o aniversário da minha mãe Se vocês quiserem aparecer Que horas? Foi ela quem chamou Amanhã eu passo aqui pra te pegar Será que sobrou alguma coisa? Tá falando do vinho? Do uísque? Beatriz e Alice Vambora Nina liga novamente o projetor Leve prova E sai Feito Uma peça cacete Não é uma peça cacete É uma peça cacete Aproveitando isso Só pra meus trabalhos O que é que tem naquele câmbio? Abrindo os trabalhos Olha, vocês fiquem à vontade É um bate-papo informal E a gente quer Isso Fica à vontade Alfredo e a tira a blusa Realmente Basta estar pra lá da câmera É isso Não ia aparecer Olha Depois o Paulo Bete Vem e chama a minha atenção Eu queria aproveitar Afinal Que época é a peça? É 78 É 78 Isso foi só um momento da pesquisa Depois Sim Mas é Bota disco Não bota Né Alguns momentos Eu fiquei achando Que a peça Era De uma época Não sei Até por conta dessa coisa De disco De tudo Fiquei Fiquei É uma poupagem Mas já que é pra gente abrir Eu acho um pouco É A peça é contemporânea A gente é que é de época Né, Márcia? De época Né, Márcia? Que ótima época Somos Estamos aí A gente tá aí Pra as épocas Mas é curioso A coisa do disco Me chamou assim Um pouco a atenção Dessa coisa Isso teria mantido Ainda um pouco Alguma coisa Da pesquisa E tudo Da peça ser Datada Alguma década Muita uma década Específica Muito mais Por essa coisa Do disco Bota o disco Tira o disco A palavra disco É falada É bastante Até os objetos Slides Sim, slides Língua de nós Mestre do celular Mas a gente nem sabe O que é de trova Né Um objeto Pra garotar O que eu achei legal É que a gente vê Assim Eu vou montar Porque tem essa coisa Muito forte Na teatralidade A gente vê as coisas Eu vi a sala E eu fiquei de uma hora Que eu até fiquei meio maluco Eu falei Ué Não vai acontecer Mas eu ouvi As circunstâncias Que eu Estou pedindo Eu acho Que urgente Eu vou ter uma terceira dimensão É Vai ficar muito boa A ideia é montar Mas provavelmente Ainda vai demorar A gente está Em uma fase Elas estão Em uma fase De tentar Trocar figurinhas Com o autor Com o João Ele Elas trabalharam O João Mandou Uma versão Do texto Elas Elas Trabalharam muito Mexeram muito Voltou agora Pra ele Provavelmente Vai ter uma nova Novo ciclo De texto E Autor E atriz Então Quer dizer Eu acho que ainda Só pra ver E ainda vai demorar O que eu achei Muito interessante No começo É que tem uma Aparente tranquilidade Nesse encontro Aqui na fala Na forma como é falado E essas coisas vão Vai tendo alguma coisa Interna Que vai mexendo Vocês É perceptível Que tem uma questão Entre as duas Mas não só sabe o que No começo E essa tranquilidade Uma aparente tranquilidade É uma coisa Que me interessa muito Estou escolhendo Alguma coisa existe Mas o que? E aí depois Vira A informação da palavra Que você também E Tem algo pra dizer Pra que me doar Fico me pensando Onde é que está Esse lugar do perdão Onde é que está Esse lugar do entendimento Se monta alguma coisa E são coisas importantes Essa palavra Porque todos nós passamos Por perdões E arrependimentos E sinfonias E as coisas não voltam A transformação Do que foi feito É bom transformar E colocar aquele outro lugar E isso me chama Me chama atenção Quando se vai montar Alguma coisa Qual o lugar Que entra Com arrependimento Qual o lugar Que é o perdão Vamos abordar isso E em vários momentos Me mexeu muito Eu me identifiquei Agora pensando Exatamente qual Não sei Mas me identifiquei nisso Pensando em mim também Caramba Os meus amigos De que eu passei Por um arrependimento Por um perdão Não dá pra voltar Mas dá pra transformar E acho que pra mim Ficou isso Se é possível Todo mundo que está aqui Conseguiria perdoar Este tipo de traição Porque a gente É numa sociedade latina Será que é possível? Ou será que alguém Porque é Na realidade É uma traição dupla Do marido e da amiga Será que alguém Aqui tem essa humildade Ou essa coisa Ou tem essa capacidade De perdoar Este tipo de traição Será que é possível? Mesmo Somos humanos Será que existe Uma pessoa Então Será que era Conseguido voltar Será que é possível? Aí já gostei Eu deixo meu lugar Que você só faz Um laboratório Pra de repente Eu vou levar um debate Porque é complicado Perdoar a traição Já é complicado Numa dupla traição Eu acho que Não sinto nada Não é Não é isso Não é Não estou buscando por isso Eu idealizei Que seria assim Mas vendo minha vida aqui Não é três O que eu acho mais legal São as perguntas Não respondidas Já um pouquinho De angústia No final Quando algumas delas Vão sendo respondidas Porque É impressionante Como as perguntas Estão E as respostas Estão nas relações E são visíveis Assim A gente consegue Imaginar as respostas E era muito mais legal Quando eu estava Imaginando as respostas Do que quando elas São respondidas Era muito interessante Eu imaginar o porquê Assim Então ele foi me prendendo Me prendendo Até o momento Que algumas começaram A se solucionar Eu me angustiei um pouquinho Como é que foi essa angústia? Foi uma angústia de Ah, tipo Se resolveu E eu estava gostando Dessa angústia Eu estava gostando Das perguntas Eu lembrei um pouco Enfim Eu sou a dona da Ana Muitos anos E ela tem um exercício Vou ter que falar Porque eu vou citar Um exercício Que é de responder Uma pergunta Com outra pergunta E eu pensei muito nisso Falei Nossa Como fica mais interessante Um roteiro Quando você responde Uma pergunta Com outra pergunta E nunca nada se responde Porque aí você dentro Faz milhões de movimentos E quando se responde Realmente Os movimentos Meio que cessam Ótimo Enfim Achei barato Essa relação Obrigada Muito legal Obrigada Essa é uma resposta Então As respostas Já estavam ali Porque vocês estão juntos Mesmo com uma informação Prodada Sem o consentimento A verdade é que ninguém botou você para a conta Então tem o consentimento A verdade é que ninguém botou você para a conta Portanto já tem uma vocação para o perdão Mas eu acho que tem uma Eu acho que é maior A história da amizade é maior do que esses eventos Eu acho que é mais que um sentimento Eu acho que é uma necessidade Porque tem coisas que elas só podem falar quando as outras estão Então elas necessitam dessa relação E o perdão podia ver Pegando esse gancho Sem precisar da coincidência de acontecimentos Não que isso seja bom Mas tipo Uma necessariamente não precisaria ter passado pela mesma coisa que a outra Para que uma pudesse entender a outra Eu acho legal o que ela diz No sentido de De quase Assim Vai depender de como vocês vão fazer Obviamente Mas quase Fica uma coisa De Um truque do autor De querer surpreender De querer No meio da discussão entre elas Mas e você? Tipo Essa transição Eu acho que é uma coisa muito tênue De De Querer surpreender Por surpreender Ou que realmente a coisa aconteça Vocês fazem bem A gente acredita Mas Até que ponto isso é necessário Isso é preciso Como ela falou Que legal Sim Mas eu não me senti isso Eu tava Quando revela Você fica Não queria saber Porque é uma coisa que você vai te prendendo Acho que é muito forte E aí quando diz o que é Mas é porque todo mundo sabe Que vai ser o nome Por meu namorado Ou É Mas eu acho que tudo é isso Não Mas a revelação que eu digo Não é nem da história não É das relações mesmo Quando ela Quando não fala do perdão Quando as relações vão se assumindo muito Assim Porque já tá aí Já tá tudo aí Mas eu acho que o meu nome não fala O que é Assim Então Foi bem que eu queria sair sabendo Não queria saber o que aconteceu Eu acho Aconteceu alguma coisa E eu acho Enfim Eu tive isso Eu acho Um forte Não tinha que prender A Vocês estavam falando Sabe Aí quando ela afrontou Foi isso Entende? Não sei por que Vocês já sentiram isso Mas eu acho Muito interessante É mais técnica Talvez Não sei Mas é E aí vocês vão puxando Vocês vão de redmail Entendeu? Aí O fã do foco Aí vocês deram o foco É porque Eu tava gostando de estar fora do foco É Desde essa coisa da visão Eu tinha que fotografar É É Essa coisa da amizade Tem tanta coisa Porque tem tanta coisa Para se falar Não é Não é Não é Falar Tanta coisa Que ocorre Nas relações Normalmente Uma relação De amizade É uma relação Com todas as formas De amor E motivos Ele vem Todas as formas Quando amizade Amizade Aquela amizade Verdadeira Que a peça Fala disso Tanto Essa fala De tantas coisas Fala disso também Não só Dando perdão Ela É É uma amizade Muito forte Muito verdadeira E aí O fato de serem Três mulheres Em algum momento Também Eu fiquei pensando Assim Será que vai ser A coisa de uma Ficou com o marido Ou com o namorado Da outra E é E aí Isso de uma certa forma Dá uma Entendeu Que o texto É bacana Vocês leem Mas aí Dá uma coisinha Assim um pouquinho Sabe Não sei Para a gente Que é de época Dá uma coisa Uma porra Marido Ficou com o marido Da outra Tem um Sabe E me deu uma coisa Assim De Desculpa De falar Mais Do que que é Essa relação Da amizade O que que uma amiga De verdade Pode ter feito A outra Que tenha deixado A outra Tão mal Tão magoada Tão triste A ponto de Porque as coisas Que não são faladas Elas sempre são as piores Vira creca Então tanto para quem fica Como para quem vai Se a coisa não é falada Dá um problema Dá um xabu E aí a minha Assim Deu uma incomodada Tipo assim Deu uma pormenorizada Na coisa Sabe O fato de ter sido A grande coisa Entre elas Ter sido Porque ficou Com o marido Como se isso Já fosse Sabe Não sei Mas por outro lado É uma coisa Mais mal Não pensou É Mas mais para o final Comecei a pensar Que tinha a relação De ficar com o marido Não pensei A relação De elas Tinha tantas Variáveis Que Estava Descrivendo Mais Agora É engraçado É que elas Continuaram Com os maridos Mas eu acho Assim Pegando o gancho Que eu estava falando Eu não acho Por um lado Mostrar Que Essa situação Que pode ser boba E que magoou muito Por outro lado Como elas continuam Sabe Elas se olham O tempo todo Sabe Desde o início Você já tem uma relação De carinho Afetuosa Então eu acho Interessante Você ver O que aconteceu E isso magoou Da maneira que foi Pode ser uma coisa Boa para a gente Mas foi muito forte Ali E eu não acho Que isso tira força Porque Essa relação Que magoado E tal Está tentando Se estabelecer Da maneira que está Então por um lado Eu acho Que é isso Que você falou Do foco Do objeto Não ser o foco Assim O objeto fotografado Porque é realmente Não importa Pode até se falar dele Mas eu não acho Que isso Que isso Eu acho que é isso Que ele te falou Mesmo também Da relação Já está ali Falando Não falando Eu acho que A Doris Polenberg Que é a nossa cenógrafa Quando a gente montar A gente vai ter A gente já tem Uma cenógrafa Quando ela Escutou A leitura Ela trouxe Também essa questão Essa é uma questão Que está Que está permeando O nosso pensamento Assim Quer dizer Essa questão Três mulheres Juntas Será que O que elas têm Para falar É de um homem Né Quer dizer A gente A gente está pensando Sobre isso Assim É interessante ouvir Isso de você também Que Porque isso é uma questão Que está vindo É legal Você que é mais jovem Isso chega em você Diferente Na gente Chega diferente Na Mari Que está indo embora Deve chegar diferente Ela vai ver depois Como é que chega Obrigada Mas acho que Isso é uma questão Que a gente está Realmente Se debiçando Sobre Muito interessante Isso apareceu Não dito Não dito Também O que eles pensam É Quando eu falei O que eu falei Eu não falei muito A respeito Da história em si Eu acho que É mais das relações Mesmo Porque está claro As relações Eu não sei Quer dizer Não sei Eu não sei Logicamente nelas Mas elas estão vivas Estão presentes E aí Não importa muito A resolução delas É porque parece que resolve De alguma forma Eu sei que o espetáculo De alguma forma Tem que terminar E resolver Mas é porque aí Resolveu um pouco Ah tá Elas Ok Dentro de mim Resolveu um pouco Eu não sei Se é isso Estou falando O que aconteceu Internamente Tem uma coisa também Que eu acho Até pegando O que você falou E que ele falou Da coisa da calmaria Para lidar com o problema E tudo Mas que tem Tem um clima Tem uma tensão Alguma coisa Mas a coisa Não é Não é um barracão Mas é uma roupa suja Também Para ser lavada Tem uma roupona Suja Para ser lavada E aí eu acho Que essa coisa Para mim Ficou muito forte Mais a coisa Da amizade Entendeu Isso para mim Foi o que mais bateu E aí claro Brincando com essa coisa De época Não A gente que é de época Essa coisa De fazer peça Não só mulher em cena E sempre Não é sempre Mas a maioria Eu acho Do teatro O foco É essa coisa A relação Tem sempre essa coisa Com o homem Nesse sentido Entendeu Trair o pergú Não sei o que Eu que sou de época Já me deu um pouquinho De canseira Entendeu Porque eu acho Que tem outras coisas Até para falar De relações com os homens Não é que eu tinha Nenhum homem Eu foco Nada disso não Entendeu Mas eu acho Que a mim Eu acho que a mim Já deu um pouco Uma certa gastura Porque sempre que junta Um elenco feminino O foco maior é isso E aí tem uma outra coisa Que para mim Ficou muito forte Que é o início Que fica ali Ótimo Na peça É amizade Entendeu Então assim Pode até Claro Você já está trabalhando Mas ter essa coisa Da traição Porque isso aí Existe Vai existir sempre Não é Entendeu Mas é Essa coisa De ter alguma coisa Em relação A amizade O que que uma com a outra Fez para que esse trio Ficasse sendo Uma vez só uma Depois uma vez só duas Até voltar Seu trio de novo E aí não precisa Responder Não precisa ter um final Feliz Ou arrumado Que resolve No coração dela Porque não precisa Realmente disso Amizade é tão forte Que se encontrar Voltar a se encontrar Já é Olhar no olho da outra Depois de tanto tempo A outra voltar E tudo Já é a coisa Pra caramba Eu acho que Depois da traição É só um perrito Você falar Do esquecer Do perdão Do entendimento Não resolve Elas podem ali Falar Acho que não Acabou aqui Mas é É contínuo Tem uma continuidade Não quer dizer que Está tudo bem agora A partir de agora A partir do final Eu não sei Eu entendo Eu entendo Como só um veículo Então pra mim Não é no foco É porque você Seria meio careta O que fala Você é meio careta Eu acho que a gente Eu entendo que é um trabalho Um progresso Eu acho que vocês têm que cavucar muito Eu acho que ainda está muito superficial O que eu consegui capturar de vocês três Talvez a questão Talvez a questão No que eu observei É muito mais assim Somos de época E o que vamos fazer com isso Esse ser de época Que apareceu na conversa Várias vezes Você brincando Em algum momento Falou E uma alegria Apareceu Não, a alegria apareceu Não, a alegria apareceu Não, a alegria apareceu Que é do meio É do meio mais nova E elas são de época Que é questão que está em jogo Não é Estou virando uma pessoa de época E o que é ser uma mulher De 50 anos Que também pode ser careta Pra caramba Esse papo Entendeu? Porque eu acho Eu não sei Eu não fiquei convencida Da amizade das três Achei que esse reencontro A Beatriz Promovendo um reencontro O que haveria de tão forte Nessa amizade Que era um reencontro Que uma das duas Que não precisava Poderia saber Essa traição Numa noite bêbada Será que ele pode trazer Outras coisas à tona Como por exemplo A atração de uma amiga Pela outra Né Porque ficar com o marido Da melhor amiga É um pouco desejar amiga também Mas será que essa amizade Entre três mulheres Que perdura Por tantos anos Também não tem a ver Com uma homoafetividade Que nós mulheres Podemos experimentar E temos uma Baita vergonha A gente precisa ficar Com uma marida A outra Mas a gente ama mesmo É amiga Acha linda amiga Quer ser igual a ela Eu não sei Eu acho que se não Aparecer nada assim É Um pouco mais Mais intenso Sabe Do que os caprichos Do lábio leporino Do tesão no guarda Eu acho isso assim Achei engraçadinho A história do guarda Do lábio leporino Mas não me convenceu Desculpa Não me convence Eu acho que tem Conteúdos de três mulheres Que me parecem interessantes Uma fotógrafa Uma pessoa que viajou Que tem uma companhia Que dirige uma companhia Uma que é Escritora de best-seller E tal Eu acho que são mulheres Que tem coisas mais interessantes Ou mais loucas Talvez Entendeu E que o que a gente Viu hoje Me parece Que é uma superfície Que precisa ser Escavada Sabe Porque a gente Com o tempo Assim Só pra fechar Eu acho que tem A gente Todas nós Provavelmente Temos histórias Com uma amiga Que em algum momento Teve um caso Com o nosso namorado E às vezes O namorado É o marido Até hoje É o que é o caso E a relação É amiga Amigo Com essa amiga Ela permanece Sua amiga E por ela Você sente Mágoa E amor Né Essa amiga Faz parte da sua vida E o seu marido Permanece na sua vida E a relação É ambivalente Os sentimentos São vários Isso é absolutamente Verossímil Impossível Mas Fica parecendo assim Ah, tem que perdoar Tem que esquecer Não esquece nada Não se arrepende Nada Esse negócio de perdão É careta Nós somos Vários sentimentos Concomitantes Na verdade Amores E ódios E mágoas E desejos E afetos E admiração Então eu acho Que falta parecer Um pouco No texto Essas ambiguidades As ambivalentes As loucuras Que eu acho Que é o que tornam Essas mulheres Interessantes Entendeu Foi isso que eu achei Eu só me pegando Falei tudo Eu pedi Pra você Falar tudo Eu pedi Pra você vir E falar Que eu vou me chamar Né Deixa eu só pegar O gancho dela Fiz como se põe a carreira Pra mim No início Elas tinham alguma coisa De risco Por isso que elas não podiam Se ver Não podiam estar perto Rolou alguma coisa A princípio Eu pensei nisso E depois Era uma coisa Do marido E aí eu pensei Que engraçado Porque isso é muito feminino A mulher quer palma Com o outro E pede perdão Mas continua Com o cara Continua casada E fala Com relação a dieta Óbvio E exige E exige Enfim Perdoe Mas Só pegando O que ela falou E isso Passa a falar Na minha cabeça E é por isso Que ela tinha ido embora Enfim Em algum momento Achei que ela Tivesse sentido O que ela tinha ido embora Alguém quer falar lá atrás Tem um dedo lá atrás Tá Deixa depois o depoimento dela Mantenha esse dedo Minha querida Não desiste Fala seu depoimento Tá falando pra você Você não quer falar Você não quer falar Eu também queria Para mim o que ficou Um pouco compreendido Foi um segundo perdão Eu penso Eu penso Quando ela Ficou com o marido De certa forma Ela perdoou o marido Pelo menos Perdoou E De certa forma O que para mim Ficou Ficou incompreendido Assim Foi que Um outro perdão Que ela Falou muito assim Não Você me abandonou O que seria isso Eu também tive Essa sensação Que tinha alguma coisa Entre elas Porque O segundo perdão Era o que Ela abandonou Ela foi lá Para Paris E abandonou Então O que que é isso Quer dizer Tinha alguma coisa Ou não Ou era outra coisa Que não ficou Assim Esquisto Não sei Não Agora que você fez Isso tudo Cuida do que você fez Fica aqui Para dar conto Não é isso? O que eu vou falar Fala você O seu depoimento Claro que vai falar Eu vou falar Estou ligada Estou ligada Estou ligada Fala Dá o seu depoimento Não Mas é interessante Porque o que mais me chamou a atenção Foi justamente o contrário Do que ela falou Foi assim A elegância Com que E a sutileza Com que é tratado Assim É tão mais forte Do que a questão E aí Eu pensei Que legal Porque não é uma grande questão É uma questão Que a gente já conhece Que já foi tratada De diversas formas E o peças Mas eu acho Que tem uma coisa Que é maior Sim Da relação Que a gente não entende Mas a finésia E a elegância E a justamente Não rasgar Não ir assim Para um lugar Super over É uma questão E eu achei Muito interessante Sobre o arrependimento E o perdão Porque às vezes Você pede perdão Mas não se arrepende Ela queria só saber O que é a questão Do perdão Ah é 40 É 40 Mas assim Isso me comoveu Eu tenho 30 anos Não tenho Já tô de época Tá encaminhando pra essa Acho que eu tô de época Então Mas eu acho Que no fundo No fundo É isso que a gente quer A gente não quer A desculpa superficial A gente quer realmente Ver no corpo da pessoa Se realmente Ela se arrependeu Ou só levantar A questão A desculpa sentida Eu acho muito boa As duas questões Que foram colocadas Eu também tinha pensado Tanto nas perguntas Não respondidas Quatro muito boas Em alguns momentos A gente Ah lá Ela não respondeu Ah que legal Quanto Também Um pouco isso De no final As histórias Estarem muito claras Também não precisa Mas também Não é que elas não precisam É a questão do foco Não precisam Elas podem estar claras Mas Talvez O fora de foco Tá maior Tá maior mesmo Na verdade Na verdade Eu queria fazer uma pergunta Porque a sensação do texto Me traz É que ele é muito cheio O texto Parece que ele quer dar conta De tudo A palavra no texto Então a minha pergunta seria Quais as imagens Vocês criaram Desse processo Assim da própria Encenação Trazendo coisas Que de repente Não estão no texto Até tirando Alguma coisa do texto Que possa Que acontecer Na misancene Enfim Outros elementos Ou Na cenografia Nessas imagens Com relação entre vocês Corporal Não sei Eu senti pouco espaço Para as imagens Aí também Nesse momento Tá tudo muito Com palavras Deixa eu Eu queria Pegar esse gancho Dessa pergunta E falar uma coisa Quando A Helena A Ania E a Mônica Me chamaram Da dentro do trabalho Ela já tinha Um esboço Dessa situação Traição Marido Não sei o que Blá 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 Elas tinham A situaçãozinha Mas elas não queriam Falar disso Elas queriam falar De amizade E aí parecia Um pouco Difícil De entender Se O que Que uma coisa Tinha a ver Com a outra Porque como Bem disse A Márcia Essa situação Assim De traição Etc Pela minha experiência Dificilmente Resulta em amizade Em geral Resulta em fim De amizade Né Mas elas não queriam Falar De fim de amizade Elas queriam falar De amizade Apesar Dessa situação Que já estava esboçada E eu acho que A tarefa Então Do João Né Que foi o autor Das palavras Foi exatamente Conseguir É Dar O que O que Que dá Substância Encontrar O que Que dá Substância Amizade Porque a gente Eu acho Que é um Tema Bastíssimo Né Nos nossos É Por aí Né Filosofia Etc E é Pouco Eu acho Que é um material Pouco Poupável A gente consegue Materializar Muito mais Facilmente As relações Amorosas O amor A gente enxerga Muito bem Né Parece que está Né Tem o casamento Tem as relações Extra Com os julgais Tem as várias O amor Tem várias caras A amizade Ela me é Sem Sem Cara Né Eu tenho essa sensação E eu acho que foi Esse O grande Desafio A enorme Dificuldade De juntar Uma coisa Com a outra Encontrar essa substância E ainda por cima Colocar essa substância Em contraponto Com algo Com algo Que na nosso No nosso Imaginário Está Intimamente ligado Com o fim Da amizade Né Eu acho que Daí É Nasce A grande maioria Dos problemas Que o João Tem para resolver Eu acho que ele ainda vai Ter que se debruçar Para resolver Esse confronto Eu acho que Só pegando O que você falou Mas é que Uma coisa que Para mim Traduz O que é De repente A amizade É que Ela não queria O perdão Necessariamente Dela Ela também não queria Necessariamente O arrependimento Eu acho que O que ela queria Era não ter sido Abandonada Porque o que você quer É que a pessoa Fique perto E o que ela precisava É que ela tivesse ali Eu vejo Uma relação De necessidade Entre as três Eu discordo Quando não há amizade Porque eu acho Que uma necessita Realmente da outra Eu acho que Se focar mais Na questão Da necessidade Do quanto Uma precisa Da outra Eu acho que É esse o ganho Que pode ter Porque Eu sinto que Ela fala assim Eu até deixei Que vocês ficassem Eu sabia o que ia acontecer E eu deixei mesmo assim E quando ela pediu Quando ela falou Ah, me perdoa Não era necessariamente O que ela queria Ela não queria Ter sido abandonada Pela amiga Ela queria Que ela estivesse perto Então eu acho Que eu vejo Eu vejo Coisas que não estão aí Eu vejo coisas Que não estão no texto E eu acho que Por isso eu acho Que existe a amizade Eu acho que O tema da amizade Ele está aí Porque eu vejo Coisas que não estão no texto E as coisas que não estão É a necessidade Que uma tem da outra Mas assim Pode aprofundar Lógico que pode Eu acho que vai Eu acho que Quando vai pra cena Vai aparecer uma porrada De coisa que não está Isso Eu acho que tem uma pista Do que você estava comentando Assim Na relação do trabalho Que ele vai ter Nesse próximo feedback Nesse próximo retorno Que é uma coisa Que eu acho Que eu senti um pouco de falta Assim O texto tem uma coisa De uma Ele é fácil Assim É fácil ser E vocês conduziram Muito bem Então enfim É fácil se ligar a ele Não tem grandes dificuldades Assim E a parte Você falando agora Sobre isso Da amizade Eu fiquei pensando Talvez o texto E o autor Tenha que ter mais Sei lá Um pouco mais de ousadia E de se colocar em risco No sentido de Então que raio é isso Amizade Sabe Sem tanto Porque Tudo bem Pode não ser a grande questão Mas é É o alicerce A intriga Amargo A traição Acaba sendo O pão de fundo disso Elas são amigas Ok São amigas Se afastaram Mas Talvez esse abismo Essa coisa que a gente Não consegue Mensurar e pegar Seja o que precisa Ganhar mais espaço Entendeu A ponto de Talvez Quem sabe Não estou dizendo Que seja uma exigência Para ser incrível Mas Essas coisas Irem sumindo Sabe Esses Porquês Ah foi por isso Ah você se afasta Sabe Para talvez Ser uma Ser uma peça Que fale mais Sobre amizade Menos de três mulheres Que são dessa época Se encontrar Porque por exemplo Para a minha geração E para o ciclo Que eu vivo Essa coisa aí Para mim Já era Isso não seria Papo de um reencontro Tudo bem Eu não sou mulher Enfim Vamos Problematizar várias coisas Mas Sabe Tipo assim Ah tá bom Aí data num lugar Que pra mim Já não é tão Já não me liga tanto Sabe Talvez fosse mais intrigante Caraca Três mulheres Investigando a amizade Sabe O que faz a gente estar juntas É pra gente Jurar amizade Algum tempo Eu posso perguntar uma coisa Só uma coisa Tem um dedo lá atrás Tem um dedo de barba Tem um dedo de barba Não é um dedo de barba Só deixa eu Furar a fila Aqui um minutinho É que você coloca A questão da Uma geração Mais jovem Do que nós Em que Esse tipo de traição Talvez seja Não seja Não seja Tão efetivo Quanto foi Na nossa época Mas Certamente Existem Outras traições No mundo De hoje Os jovens Certamente Se caem Também De outra Maneja De algum Outro Com outros elementos Sei lá quais Exatamente Eu acho Que o desafio Na verdade Não é Deixar de falar Daquela amizade É conseguir Que aquele Peraí Deixar de falar Daquela traição Desculpa Conseguir que aquela traição É igual a tantas outras Numa das conversas Que a gente teve Sobre traições Eu Assim Rapidamente Na minha cabeça Levantei Cinco Tipos De traição Concretas Que eu vivi Na minha vida Assim Fortes Diferentes Rapidamente Eu se fiz Um passeio Na minha memória Assim Ih Não sei quem Não sei o que lá Aquela historinha Aquela outra Diferente Uma traição Na verdade É um Extremamente Comum Corriqueiro Banal Na nossa vida Extremamente banal A gente nem se dá Conta Dela O que eu acho Que talvez Seja Um desafio É conseguir Fazer isso Traição É coisa banal O que não é banal É a amizade Valeu com o dedo Só um minutinho Daquele moço Dá até mão Com dor Vai Bom Não sei se eu Se eu vou falar Pode um pouco Mas é a sensação Que eu tive É É Falou Que eu tive Que essa história Que essa história Ela foi se resolvendo A partir de algumas Semelhanças As semelhanças Foram Às vezes Para as vidas Se da tona Assim De uma maneira Até Colocada Ali naquela situação Para que Para que Para que Aquela tensão Se resolvesse Mas eu tenho A sensação Que eu tive Com relação A isso É que Uma coisa Que eu Sinto falta Dessas três mulheres Que vivem Em ambientes Que O pensamento Sobre a A própria história Ele é presente Né Elas vivem No meio De Tem algum Alguma Cultura Ou arte Ou filosofia Ou o que Seja E ao longo Desse tempo Onde elas Não convivem Onde elas Não têm Convivência Quais são As As Diferenças Que se acumulam Porque Eu não sei É uma coisa Muito que Eu Eu vivo isso Concretamente hoje Assim De amigos De fato Da minha vida inteira Onde Eu tenho Uma amizade Enorque Uma satisfação Enorque Então Porque as pessoas Pretendo continuar Com as pessoas Mas a cada vez Que eu Reencontro Com elas As diferenças Que eu tenho Com relação A Escolhas Que não Não necessariamente Me fazem Deixar De necessitar De estar Com aquelas Pessoas Mas essas Diferenças Elas Se acumulam E as vezes Eu não caigo Mais naquela Relação Eu sinto Falta Um pouco De Perceber Aonde Que essas Três Não se Cabem Mais O que eu Acho Legal O Rodrigo Diz O que você Está falando É porque As vezes No momento Que você Está com Aquela Pessoa Você Sabe Que não Cabe Mais E você Continua Lutando Para estar E essa Contradição Ela é Avassoladora Física Assim No teu Corpo Você Fala Assim Gente Né Eu acho Que isso Não é Não invalida A questão Da traição Ou da não Traição Não invalida A questão Eu não sei É a sensação Que eu Tive Que Eu achei Que isso Pudesse Ser apontado Quando a coisa Começou A se resolver Pelas Semelhanças E essas Três Mulheres Depois De tantas Semelhanças Vão se ver No dia Seguinte Como se Nada Daquilo Tivesse Acontecido E não São Assim Eu posso Falar Uma Bobagem Até Preconceitoso Mas é O que eu Vejo Não são Três Mulheres Que vivem Em um Ambiente Formatados De Sabe Uma coisa De um Pensamento Formatado Elas Respiram Coisas Uma coisa Para Paris Outra A fotografia E as imagens O trabalho Que é autoral E a escrita Eu não sei São coisas Que fazem A gente Se Primeiramente Você vai mexer Com esse tipo De coisa Você Repensa Outra coisa Sobre A sua Formação Sobre A sua Indivíduo Sobre a sua Identidade E vai tocar Vendo Você falou Vai tocar Eu acho Várias pessoas Várias gerações E homens E mulheres Eu acho Não fica só Uma coisa Acho que toca E todo mundo E todo mundo Passa por isso Todo mundo Sente Fala Tem mais algum Dedo Fala Estrela Abre o teu coração Porque eu não consigo Detectar O que eu achei Chato É difícil Porque Todo mundo Muito queria Mas tenho Compartido Um pouco Com a Fernanda Um pouco Tem alguma coisa Que ficou Resignado Um pouco Linear Aí teve Hora que eu falei Puxa Mas elas vão ficar Nesse papo Assim Porque quem Vem e vai assistir A temática É linda O que realmente É uma amizade E como separar Amizade do amor Porque a amizade É um amor Também Mas não é uma questão Mas não sei Está precisando E aí São três Aí a cultura Falou Me parece Que Essas três Mulheres São mais complexas Elas Devem Ter muitas Contradições Eternamente E não aparece Aí no texto Então Parece que Eu só consigo Ver uma qualidade Da Bia Da Nia Da Dania Bia não Beatriz Bia 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 Mandei o apelido Mas tem alguma coisa Que não me faz entrar Eu fiquei fisicamente Desculpa Fisicamente Eu fiquei aqui Só aqui na minha escuta Mas não me Não consegui Me ficar tocada Tem alguma coisa Tem alguma coisa Que está Não sei Eu queria Dar mais volta Para vocês Acho que o pessoal Já falou Um montão de coisa Mas talvez Realmente Vai ter que Dar uma Uma lápida É como se faltasse Uns conflitos Tem mais Talvez Mais diferenças Porque senão Parece que está Tudo sempre ok E aí Mas não é tudo ok Então tem alguma coisa Que é um pouco hipócrita Também Como amizade Então Eu acho que eu sairia Muito frustrada Mas tipo Amizade Vocês vão bater Porque também No início Eu já saquei Que era Alguém tinha dormido Com o marido Na verdade De início Pelo papinho Alguém Entra aí Alguém O marido Mas isso Tampouco Apesar De ser uma coisa Seríssima Seríssima Mas Mas mesmo assim Se é isso Então também Não acontece Seríssima O que eu acho Que é muito sério Também E aí parece que Não é Aí fica uma coisa Uma fala pra mim Que ilustra isso É quando Quando ela diz Naquela noite Eu sabia Que eles iam transar E aí em seguida Ela fala Eu me arrependo Amargamente Por não ter feito nada Acho que seria mais forte Se ela falasse Mas eu não me arrependo Por ter deixado Tipo Sabe Sei lá Tipo Como se aí Jogasse o foco Da importância Pra outro lugar E não pra de fato A traição Só um minutinho Que tem alguns dedos Aqui na frente Por favor Estou pensando Onde essas três mulheres Estão Estou pensando Onde essas três mulheres Estão além de Taipava Porque tem-se um foco Em Taipava Claro A história aconteceu ali Se passam coisas ali Essas coisas Vão dar Seguimento A peça Mas Esses fragmentos De história Dessas três mulheres Com essa amizade Que as fãs Estão juntas Nesse momento Que ela não vai embora Ninguém a expulsa Entende? Eu fiquei pensando nisso E tem o perdão O perdão é falado Não foi mal Não? Que eu te perdoo Mas é um foi mal E também Não sei como resolver Mas eu fico pensando Que às vezes Perdão O arrependimento Essas coisas Perdoar Ele antecede A palavra Você pode perdoar Sem falar nada Eu não sei como resolver Enfim Mas fiquei pensando nisso Nesse perdão Que não vem da palavra Nesse perdão Que vem Ação Ou não Não sei Mas enfim Ter um olhar Ou nesses fragmentos Dessas três mulheres Dessas histórias Que vão além do Taipava Quando elas se encontram Além do Taipava Eu fiquei pensando Exatamente sobre isso O que está junto Com elas Em o Taipava Uma das partes Que mais me tocam É quando você Encontra a história do Apete Que é uma coisa Que eu acho Que mostra muito Sabe Que existe uma relação Mas existe cada uma Dentro dessa relação E uma profundidade De uma vida inteira Que não que explica Elas respirarem A arte Talvez fique um pouco banal Essa coisa Da traição do homem Rodrigo E depois o colega Não sei se tem a ver Não sei se tem a ver Tem Também tem a ver sim Agora confia Tem a ver Para essa história passada Onde esses acontecimentos passados Passados e passados Passados e passados Mas O que que isso Tudo que foi levantado Que foi criado Pode levar essas três mulheres A fazer Ou pelo menos Alguma das três A frente A frente Sabe Meu Deus A ação Foi A ação Passou Assim Sabe Por mais que elas estejam Vivendo esse clima E essa coisa Mas a ação O conflito Toda essa situação Foi Talvez se eu estivesse lá atrás Acompanhando Com uma câmera Nessa tal caso Em Itaipata Toda essa história Acontecendo antes Sabe Já outra chegando Se eu estivesse Vendo esse filme Eu estaria gostando De ver esse filme Acontecendo ali No momento presente Mas Isso Isso foi Isso foi Estou tendo Construído E Será que Essas Essas três Ou Alguma dessas três Ou elas não 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 são Capazes de Provocar Algo Diferente Uma na outra Para o que seja Agora Para transformar O dia seguinte Delas O momento E o depois Né Esse Reencontro Ele não Ele não Pode fazer nada Com a vida das três Que nenhuma das três Possa esperar Que não seja a paz Meu querido De blusa roxa Uma coisa que me veio Na cabeça Eu pensei Que por exemplo Um buraco Bem mais fundo Que dá para levar O texto Seria como A pessoa Da Mônica Falar Sobre o negócio Do amor Foi três dias Acho que foi três dias Um tempinho Depois Logo Foi Que dele Aparecer No marido Por que será Que ela Perdeu Esse filho Será Que foi Pelo Disposto Será Que ela Tua Amiga Por causa Disso Será Que Isso Poderia Levar Um Outro Lugar Seria Mais Uma Informação Para Deixar 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 Uma informação Para ser Algo Sem ação É Eu sou Fala Raíssa Atrás das câmeras Essa coisa Do título Das três Eu Achei legal Alguns indícios Disso Por exemplo Ah Você tinha Tara Por chefe E Dela própria Não lembrar Da identidade Que ela tinha Quando elas Eram juntas E as duas Relembrarem Essa coisa Assim Legal Da Da cola Que elas tinham Que elas se completavam Talvez Isso Seja até mais legal Do que algumas Outras Confusões Não O nutrimento Não Mas Essa coisa Da relação Que elas tinham De conhecerem De repente O gosto Da amiga Que a própria amiga Pois é E essa coisa Do tempo Também Que as afastou Esses indícios Da amizade Que elas tinham É legal Meu querido Só fugindo um pouco Do texto Que eu fiquei pensando Uma estética De montagem Como legal seria Se as três Estivessem trabalhando Viu um pote Em cena Cada uma Fala uma palavra Mas é tão diferente Arrependimento 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 Ah, por que você não falou Ah, eu falei Não falei Tá aqui em tanto É que lida o contraponto O tempo todo Acho que criaria mais relação Entre elas Mais intimidade Talvez Através Igual assim Quando você é amigo de alguém Às vezes você tem um Não tapa em alguém Você tem uma Uma relação corporal E voltando para o texto Um pedaço Que é o mais bonito Para mim Logo depois Fica feio É a hora Que ela fala Da foto Do menino Que está com a moça Que é tão filosófico Tão bonito Mas depois Ela cria uma intimidade Que fica meio falsa Ah, quando eu vejo essa foto Eu lembro das minhas amigas Será que a gente se adaptou Acho tão difícil A pessoa ver uma foto E ficar lembrando De uma relação De uma amiga A todo momento Só isso Viewpoint E esse pontinho do texto Que eu Não curti muito Eu acho que é ilusão Alguém quer mais Falar alguma coisa Só um ponto alto Fala Você acha bonito Eu tenho um ponto Bacana de ironia De humor Que eu gostei Muito Eu acho que Eu acho que Tem uns pontos De ironia Que não falam Necessariamente Da Que eu acho Que aí pega Um pouco Pela amizade Pela forma comum Ou pela não amizade Como uma Sacaneia a outra Mas Eu acho bacana As catucadas Que tem Eu acho que é uma coisa Assim Estou na legal Eu acho que De repente O Manuel está dirigindo Se fizer um beijo Gay triplo Vai ser loucura Total Muito obrigada A gente não falou Do Otávio A gente está preparando A gente está Sabíssima Para o Otávio E vai resolver Todos esses problemas Gente Muito obrigada Arrasaram Obrigado Que papo bom Gostou de ouvir Toda segunda-feira Nível altíssimo No assunto Olha De graça Toda segunda À nove horas www.casagave É com foco E com pé É pareça Tchau 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 Obrigado.